Meus amigos? Matei todos. Calma, calma. Não é o que você está pensando. Não matei, matei. Apaguei eles da memória, sabe? Me livrei deles, um por um. E nem precisei fazer terapia. Não foi um processo fácil, é verdade. Mas com o passar do tempo acabei esquecendo deles para assumir de vez a minha solidão. E a solidão virou a minha única e melhor amiga. E a solidão virou.